Que absurdo! Meu irmão, esse gás dá cara de montão! Que cascara é esse? Como é que eu vou cozinhar? Eita! Ei, bicho! Dá 50 reais o gás botando! Como é que eu vou cozinhar os meus ovos? Hoje em dia, você tem que escolher Compre o gás ou compre a feira pra comer Se não comprar, vai tudo morrer de fome E não dá, meu irmão? Porque a fome é cruel Quando chega a 12 horas O pessoal já passa quase a hora de almoçar Aí não dá Porque a fome é cruel Não pode passar de 11 O almoço tem que ser de 11 horas E o que é que eu vou fazer? Tchum, tchurum! Eu vendo gás Se você não quer comprar meus gás Porque é 50 reais Se você não quer comprar o gás Como é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão cozinhar o ovo sem o gás? Gás botando pra quebrar Eu comprei a feira, mas não tenho gás para cozinhar Vou ter que ligar para promoção dos gás O gás tá caro Daqui a pouco eu tô comprando risco até pra ganhar o botijão de gás Dizem que o gás de cozinhar é o gás botando Mas na verdade eles estão tirando Tirando o dinheiro do meu bolso E aí meu irmão Como é que eu vou cozinhar os ovos? O ovo Tchum, 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 ui, uuuhu Começou de 40 reais Agora pra passar os pra 50 Daqui um dia vai passar pra 60 Como é que você vai cozinhar um ovo? O gás botando Tá tirando do meu bolso Os 50 reais E aí meu irmão Como é que vai ficar a parada nesse jogo? Cada vez mais aumentando o gás botando? Uh! Falei o que que eu ia dar certo Antes não deu Então Ah, não deu, não deu